Olá, bom dia, boa tarde, noite, pessoas. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou o Kai. O vídeo de agora é um FD. FD fica sem debate de anime, anime de domingo, anime de sessão especial. Agora não tem artigo, eu falo ainda sessão especial, mas é só anime de domingo mesmo. E é um OVA, novamente, mais um OVA, um OVAzinho curto de 26 minutos e 30 segundos. Esse OVA foi lançado em julho, junho, junho de 2007, em pouco mais de uma década, uma década e meia. É um OVAzinho de, diria, homenagem, pode ser assim, de uma obra muito mais, muito mais antiga. E foi lançada, deixa eu ver, eu não sei quando foi lançada a obra de mangá, deixa eu ver se eu acho aqui. Já foi lançada em 69, 1969. Vou gravar a tela daqui a pouquinho, tá? Pra vocês verem no Manimalist comigo a ideia geral dessa obra. Não falei o nome da obra. É Sekishoku Elegi. Sekishoku... Não sei se pronuncia essa, mas é... Sekishoku... Sekishoku Elegi. Não sei qual a pronuncia correta, mas em inglês ficaria como Red Colored Elegi. A Elegia colorida em vermelho. Mais ou menos isso. É... É uma obra de um diretor chamado... Deixa eu pegar o nome dele aqui. Seichi Hayashi. Seichi. Seichi, ele tá fazendo... Na verdade, essa obra de 2007, ele que dirigiu. Mas a obra original, que é um mangá, é um mangá monochote. Monochote de 13 capítulos. Foi terminado lá em 69, 70. Foi ele que fez. Uma obra, tipo, emblemática de uma época. Sim, é emblemática mesmo. Ela causou um grande rebuliço. Assim, uma... Ela se tornou um grande ápice, assim, sabe? Uma referência. E a história dela foi muito bem aceita na época. E depois fez a animação, um alveazinho singelo. Eu não sei se adapta o mangá inteiro. Porque é muito pequenininho, né? Curta, assim, 26 minutos. Mas ela adapta um núcleo, assim, temático bem legal. Kiki trabalha aqui com esse anime chamado... Sekishoku Elegi. A história de... Hashimoto. Hashimoto. Deixa eu ver se o nome dele é Hashimoto. Ficou certo com Hashimoto o nome dele. O protagonista aqui. Só... Só ver aqui. Nem que bate a trilha sonora por cima. Porque eu tô... Não tem numa animista o nome dos personagens. Vou cortar o áudio aqui no... Do MKV aqui do arquivo. Ah... Não mostrou o nome dele. Eu vou ver. Eu acho que é Hashimoto. Mas eu lembro que o nome da moça é... Sashiko. Por que que é Sashiko? Eu lembro por causa do mangá Nana. É Nishimoto. Nishimoto, não é Hashimoto. Nishimoto-san. E a namorada dele se chama Sashiko. Que é garota sorridente. De acordo com Nana e todo aquele esquema das nanas. E ter a Sashiko que era a menina que roubava o primeiro namorado de uma das nanas. Lá do mangá da... Mangá clássico. Já sei né. Não lembro o nome da autora. Mas é um puta mangá. Mas eu lembro do nome da menina porque Sashiko é um nome bonito. Eu acho legal. É... Então. Tem o Nishimoto. O Nishimoto é um... Jovem de 20 anos. 20 e poucos anos. Ele é um animador. Ele faz animação. Ele trabalha num estúdio. Ele é animador né. Ele faz o desenho do esquema. Só que ele queria ser um mangá. Aliás vou passar pra vocês a tela do PC. Porque senão fica... Tá aqui o mangá né. Então o Nishimoto. Ele não tem aqui. Ele só tem no anime. Foda de você. Não vou nem poder ver ele aqui no anime. Melhor. Mostrar na imagem aqui. Então essa é a Sashiko. E esse é o Nishimoto. Esse cara aqui. Tipo. Close dele. Ah. Esse cara aqui. Então. Ele é um animador. Que queria ter uma carreira de mangá. De mangaka. Só que ele não faz assim. Ele não é profissional. Ele tem dificuldades. Ele é... Negado né. Ele vai lá. Tenta lançar um mangá. E não deixam né. Porque proibir não. Proibir não. É tipo uma garra ruim. Então você é refutado. Refutado com a palavra. Ah. Não sei. Ele não aceita a obra dele. E ele continua trabalhando como animador no estúdio e tal. E ele tem uma namorada. A namorada que é a Sashiko. E eles são um casal numa cidade urbana. No caso Tóquio. E cheio dos problemas assim. Tipo. Problemas do trabalho dele. Da falta de baixa autoestima dele. Da... Ela também trabalha com... No mesmo estúdio de... Ela colorista. Ela colore as obras né. Ele é desenhista e ela é colorista. Ela colore as obras nesse mesmo estúdio onde eles trabalham juntos. Eles se conheceram lá. Aí tem todo o esquema deles serem casal. Só que isso é uma época tradicional. Onde ela está prometida para casar. O pai dela tem uma espécie de... Pode-se dizer... É... Acordo né. Para ela casar com alguém ali. Fazer um casamento arranjado. Ela nega esse casamento arranjado. Ela gosta do... Do Nishimoto. E tem todo o esquema do relacionamento dele ser desenvolvido nesse drama onde... É um drama romântico né. Mas... Qual a lógica do OVA? Eu já falo do OVA em si. Da estética dele né. Falando da narrativa em si. Do plot em si. Então tem todo esse esquema dela. E ele tem vários conflitos. E ao mesmo tempo se amarem. E brigarem. E voltarem. E brigarem de novo. E ele tem um problema na família. E acho que o pai dele morre depois. Ele fica devastado. Ele volta para casa. E ele quer fugir de Tóquio. Ele quer... O Nishimoto não quer mais ficar em Tóquio. Ele quer terminar com ela. Mas ao mesmo tempo... O término é muito, mas muito doloroso. Ele fica arrasado. Solitário. Melancólico. Destruído por causa das ações que ele mesmo comete. E destrói o relacionamento e tal. Tem todo um esquema desse... Tem ou não esperança na vida de ambos. E acaba o anime numa melancolia terrível assim. A obra de mangá eu não sei. Mas o anime é muito pesado. E como é que é o anime em si? O anime é extremamente original. Ele é como se fosse um mangá. Com quadrinhos né. E eu acho que... Quase certo que não tem dubladores. Eu não lembro. Eu vi o anime antes. Faz alguns dias. Mas não tem dublador anime. Acho que não tem dublador nenhum. Então vai mostrando os quadrinhos. E tem uma trilha sonora linda. A trilha sonora é bonita demais. Uma trilha meio oitentista. Noventista. Embora seja um anime de dois mil e pouco. Tem uma atmosfera muito boa. Uma atmosfera bem antiga. Por causa do traço do mangá né. Ele utiliza o traço do mangá que é antigo. É um traço mais... Setentista. Pode ser assim. Um traço mais da... Da evolução assim. Da... Das... Dos clichês dos mangás. Pode ser assim. E utilizei isso como pano de fundo. Para contar a história em quadrinhos. E ao mesmo tempo. Ele é bem realista em alguns quadros. Ele faz uns desenhos muito realistas. Quando tá gravando a tela. Vocês até podem ver aqui. Por exemplo aqui ó. É muito realista o desenho. É um desenho mais assim... É... Maduro. Pode ser assim. Pode ser assim. E ao mesmo tempo. Ele também tem aqui. Um desenho mais... Simplão. Rabiscado. Uma coisa mais... É... Até certo sentido. Pobre né. Tanto que a nota dele numa anime list. É um anime com uma nota baixa. Que eu considero baixo né. Vocês podem ver aqui. Que é quase seis. Não chega a ser seis. Já o mangá. Sete. Sete pouquinho. Esse aqui é o diretor. Também é o desenhista da obra. E essa obra. Esse anime. Ele é muito clássico. Porque ele mudou todo um paradigma. De relacionamento. Ele influenciou muito. É... Mangakas na época. Ou animadores. E a história dele é muito interessante. É a história de um mangaka. É a história de um animador. É o romance de um animador. Uma cidade grande. Ou seja. Pega e se encheio com a indústria da animação. Nessa época de décadas de 70. É muito... Faça se vincular. A esse contexto. A essa atmosfera. Ela é muito empática. Com quem trabalha com animação. Então. Essa obra. Ela. Aí tem um monte de detalhes aqui. Que vocês podem até ler né. No Ishiro. Ou Nishiro. Acho que é. Ishiro. Tanto faz. Se é Nishiro ou Ishiro. O nome dele. Mas. A Sashiko. É Sashiko mesmo. Então. Vocês podem até ler aqui. Os detalhes. Se quiser. Pausar o vídeo e tal. Para dar uma lida né. O review. De um para o outro. É praticamente o mesmo. Quase a mesma coisa. Não. É diferente. Mas. Aqui conta a história. Desse grande. Obra lendária e tal. Que é. Esse quadrinho. Feito pelo mesmo. Pelo diretor né. Pelo Seiichi. E. Até meio triste. Ter uma nota tão baixa. Porque foi só 146 reviews cara. É. Users que deram nota. Os caras não gostaram de uma coisa. Que eu assim. Particularmente. Achei extremamente bonita. Achei a animação muito. É. Saudosista. Muito saudosista. Mas ao mesmo tempo. Que saudosista. Ela confere uma identidade. Muito interessante. Para a obra. Ela traz o mangá. Mas ela traz o mangá. Numa narrativa. É. Ela não é tão bonita. Quanto o mangá. Como vocês podem ver o mangá. Muito mais. Daora. Se eu acho o mangá mais bonito. Pelo que eu estou vendo aqui. Nas imagens. É. Mas mesmo assim. Eu acho uma obra muito. Madura sabe. Uma obra muito bacana. Tem até um review aqui. Do cara no YouTube. Mas é do mangá mesmo. Pode até acessar aqui. Se procurarem no YouTube. Outro review de outro otaku. Né. Enfim. Mas não do anime. Não do mangá. Então. Essa obra. Ela consegue transmitir. O dia a dia. As dificuldades. E o relacionamento. De maneira muito coesa. Sabe. E você fica muito triste. Por causa que o Seishi. Ele é um. Seishi não. Seishi autor. O Ishiro. Ele é um cara. Perdido. Sabe. Impotente. Frente ao mundo. Complexo. Ao mundo. Brutal. E a Sashiko. É uma menina. Forte. Muito forte. Uma mulher muito forte. Só que. Infelizmente. Mesmo ela sendo forte. Ela não consegue. Dar confiança. Para o Ishiro. E o Ishiro. Ele meio que. Colapso em si mesmo. Sabe. Ele se autodestrói. Eu acho muito trágico. Assim. É uma história de amor. Trágico. Mas ao mesmo tempo. Eu acho muito bonito. Mesmo sendo trágico. Sabe. Eu acho muito bonito. Mesmo a história. E realmente entendo. Porque. Que cativou. A galera da década de 70. Dos mangakas. E animadores. Da década de 70. Quando foi lançado. Então. Eu realmente. Elogio a obra. Eu acho uma obra. Assim. Bem característica. Eu gosto da animação. Eu gosto da estilística. Eu acho uma estilística. Muito original. Ela é mais minimalista. Ela é bem simples. Assim. Mas ela consegue transmitir bem. A história. Tem umas tiradas de direção. Assim. Que eu acho bacana. Também. Se você for pegar o diretor mesmo. Botando aqui no diretor. Os animes que ele trabalhou. São animes bem. Assim. Pode-se dizer. Artísticos mesmo. Ele trabalha em Beladona. Kanashimi e Beladona. É um clássico. Do anime erótico. Um anime meio erótico. Quase. E trabalhou em animes muito interessantes. Eu fui ver. Ele animou. O chefe de animação. De vários animes. Que eu. Por exemplo. Não conheço ao fundo. Mas são animes mais artísticos. Mais para da caixa. Mais personalistas. Menos industriais. Então tem todo esse esquema. Ele tem toda uma personalidade. Muito única. Na mão dele. Na proposta dele. Como animador. E eu acho fenomenal. Porque eu. Eu fico de saco cheio da indústria. De vez em quando. Todo anime da temporada. Eu vou entrar aqui na minha temporada. Por exemplo. Até aqui. É 2012. Inter 2012. Onde anime. Minha boca. Repetido. Que não desenvolve. Adequadamente. Relações humanas. Tem uns muito bons. Que eu gosto pra caramba. Tipo. Preconnect. Adoro. Tô gostando do Kurochai. Tô gostando de uns outros. Xaman King. Tá divertido. Mas. É sempre aquela fórmula. Repetida. Com começo meio fim. Recíclica. E viciada. Tá. Tem isso também aqui. Tem sim. Não é assim. Nas obras desses diretores diferentes. Não é necessariamente. Obras extremamente fora da caixa. Mas. São obras diferentes. Sabe. Eu peguei vários reviews. De várias obras diferentes. De vários OVA's. Normalmente OVA. Não é série contínua. Mas são obras bem. Únicas. Bem únicas. Então. Acho bastante legal. De ver obras únicas. Pra sair um pouco da. Da asfixia do mercado. Pode dizer assim. Então. Eu convido vocês a verem esse anime aqui. Esse lindo anime. Sekishoku Elegi. É. Elegia. Eu não sei que Elegia. Eu acho que é tipo. O conto. O épico. Colorido em vermelho. Algo assim. Eu não sei. Que é a tradução de Elegia. É a mínima ideia. Posso até ver aqui na. No Google. Pra ver se tem alguma tradução. Ou não né. Elegia né. Elegia né. Elegia. Não sei. Uma banda. Pode ser uma banda. Para você ver. Pode ser interessante. Ou você pega apenas. Elegia. Traduzido para português. Para ver se ela lhe dá um significado. Poema composto de versos hexamétricos e pentamétricos alternados. É um poema literário. Então é um poema literário. Uma história literária. Um gênero terno e triste. Um poema lírico. De tristeza. E de ternura. Animado e colorido em cores vermelhas. Colorido em cores vermelhas. Eu acho poético pra caramba o título. Muito bonito. O título muito bonito mesmo. Então só voltar aqui. Porque eu vou procurar uma imagem de capa depois né. Vou deixar aqui. Mas eu gostei bastante do título. Achei bem legal. Bem legal mesmo. Então esse anime. Desse diretor. É um anime que eu considero um bom anime. Para vocês acompanharem. E aí. Acabando aqui. Cortar a gravação de tela. Pessoas. Obrigado por me ouvirem. Nesse review aqui. De um anime diferenciado. Espero que vocês consigam. E queiram ver né. E se apreciem a obra. Saia um pouco da zona de conforto assim. Dos animes mais mainstream. Beleza? Então tamo aí. Para os próximos reviews de anime. E de OVAs. Talvez mais fora da caixa. Talvez mais dentro da caixa. Não sei. Depende. Vou ver o que vou ver aí. Depende do tempo livre que eu tiver. Porque se for muito pouco tempo. Eu acabo vendo coisas mais pequenas. Curtas. E concisas. Mas ia ser legal também pegar uns filmes mais longos de novo né. Porque eu to meio sem tempo ultimamente. Mas valeu aí galera. E até mais. Falows aí. Tchau. Tchau.